Eu sou gay! Não! Mais um dia, mais um episódio Oh, um bicho brilhando com suas almas Cara, eu acho que hoje oficialmente é o dia que a gente mais gravou na vida Cara, é porque esse jogo é uma vibe muito boa de assistir É, e o Leandro parece que tá vivo aí jogando também, né? Não cansou ainda Ele tá tão focado que ele não consegue nem responder sobre o que a gente tá falando Ele tá só pensando, devo derrotar o Ciborgue gigantesco Ciborgue não é, porque Ciborgue é metade humano, né? Ciborgue tá dando um pau Ah, como é uma Ciborgue? Não é Ciborgue, porra É Android Não, é Android também, eu acho Tem umas nomenclaturas doidas aí Acho que todos os robôs no Star Wars são Androids Eles são DROIDES É DROID, verdade, é DROID Android Android Nossa, libertou-nos os Chewbacca Libertei God of War Carinha dele Libertar os Wooks Cara, a gente tem que jogar um God of War E um Devil May Cry São dois jogos que eu nunca vi na minha vida Mano, quando lançar o remake, bora jogar Que remake, eu quero ver o 1, 2, o 3 Pô, então vamos jogar o 1, 2, o 3 e o 4 em seguido Pô, eu... Eu acharia foda a gente fazer o 4 depois que a gente jogasse a trilogia também Que é a continuação mesmo Eu aceito pra caralho, tipo, muito fácil Eu quero muito ver esses jogos Aqui, ó Porque eu nunca vi nada sobre eles Então... Eles são muito bons Seria vibe Foi pick Dark Souls agora Mó voltão pra liberar um atalho pra te dar de volta Então... Isso daí é um ponto Dark Souls nesse jogo Porque eu acho que o Sekiro não tem isso, né, de atalhos, ou tem? É... Tem Tem, tem Então é Sekiro esse jogo Tem, mas esse jogo é mais linear que Sekiro Eu vou precisar de ajuda aqui Eu sei que ele tem umas partes meio linear mas não é tão... Que que isso faz isso? Qual reflexo? Ah, já foi? Tá bom Pô, você deveria ver outros ponchos aí, hein? Com certeza você deve ter ganhado outros De tantas coisas que o cara poderia dizer que... Ah, onde você fez o atalho? Que que eu abri ali? Ah, você não lembra daí não? Não, eu lembro, ali é onde eu brigo Vê o mapa aí, vê o mapa Só que eu abri alguma coisa Acho que eu abri essa porta aqui, ó Não Os inimigos sumiu daí? Eles já morreram Sumiu Ah, eu liguei o elevador, pô Ele descansou Ele descansou na Meditation Ah, eu acho que eles são tipo um evento aqueles lá É... Ah, pô, tão botando fogo nos Wooks Mano Mano Queimou o Wook Wook cair do chão ali Cara Pesado Pó, caralho Pô, no... O Force Unished O de PS2 Cê começa com o Darth Vader Aí matando todo mundo Caralho O que tá acontecendo, cara? Pó, que agonia Cara, no meio do fogo Que coisa O... O... É... Quando você joga com o Darth Vader Invadindo a vila Matando todo mundo É uma vila de Wooks É sacanagem matar os bichos peludinhos, cara É, tipo, é o ultimate momento triste, né Quer deixar uma coisa triste é só aparecer matando qualquer tipo de animal, assim Que fica querido do pub E o Chewbacca é um cachorrão, né Por isso que filme sério e parada assim, quando alguém tem cachorro, tu já sabe O cachorro vai morrer, o cachorro vai ser sequestrado, sei lá eu Vai ser John Wick o homem É muito sacanagem Só se for John Wick que é ele e se vinga matando geral Oh my god De novo? Ah, esse bicho aí é noob pra caralho Eles fazem mó Mó drama quando ele aparece Pra parecer que ele vai ser o fodão Outra vez tu demoliu com ele Mas talvez esse seja o mais forte Será? Joga outro ali, você pode jogar as três se quiser Caralho A granada que cai ali Vamos falar Joga, joga tudo Não foi, não foi Não foi, acabou Ah, você tá sem força Pô, e aí, como é que faz? É, reflete essas coisas nele que você ganha força, ó E bate nele Ah, dá pra bater? Dá, só ir na perna dele ali, sentar o pau Se dá pra eu bater, mas é que eu jogo mais safe Quando ele demora um pouco também, né? Ah, mas é facinho É a base de todo o Solso A mirazinha nele do fixado é igualzinho no Solso também, mano No Sekro, no Bloodborne Mira no fixado? É só a bolinha vermelha aí Mira no fixado Link no fixado Molinha Ah, tá, tá, tá Entendi Cara, essa mira, quando é que ela aparece? Ela aparece no Sekro, ela aparece toda hora Mas no Dark Souls, se tiver uma mira especial de alguma coisa Eu acho que ela aparece Ela aparece não no Dark Souls? Cara, se aparece no Dark Souls, eu acho que é só quando dá parry Não, tremeu todo Você tinha uma vidinha Eu ia me curar, na hora que eu apertei pra me curar, ele atirou de novo Eu achei que ele já tinha atirado três vezes Então, eu acho que é uma boa tu bater na perna dele aí Quando ele joga a granada, você tem que desviar o míssel Não, mas eu tava fazendo isso É porque, acho que tu não viu, mas eu fiz umas duas vezes É, eu vi ali Mano Agora eu bobolei Foi quase Mas e esse negócio de tu pular e ter que apertar um botão pra agarrar, mano? Tens a agarrar E esse é meio nada a ver, porque às vezes eu esqueço E aí eu caio sem querer Mano, isso tem no Sekro também Você tem que apertar quadrado pra agarrar nas coisas Senão você cai e morre Caralho Até nisso os caras dificultam Pega os Stormtroopers primeiro, eu acho Pega os Stormtroopers primeiro, eu acho Pega os Stormtroopers primeiro, eu acho Pega os Stormtroopers Pega os Stormtroopers Acho que nem é Stormtroopers Esses daí, esses daí são diferenciados Que isso? Qual é? Como é que é o bagulho? Que isso? Olha que droide Ah, é Stormtroopers mesmo Esses daí Que que eu vou? Achei Ah não, apareceu o nome De Stormtroopers Cara, essa vozinha dele tem maior voz Voz de jo... Caralho Mano Ele tem maior voz de jovem? Isso daí que não combina com esse Ai, mongolei Foi com a outra mão agora? Ai Caralho Mano O bicho tá potente Não tanto de mim Cara Do nada entupiu de gente Boa Tá lá Não dá pra fazer isso aí com esses daí também não? Tá É não, ele não tem é barra de... É... Caralho Ele ficou paradinho, mano Reto Cara, tinha que ser assim com os humanos, mano Que merda Imagina Ah, sua vida tá na perna agora Não é verdade Ah, então quer dizer que deve dar pra controlar a vida Pode eu treinar É Ah, da hora Que daí o personagem já corre direto com a câmera voltada pro lugar mesmo Foda Como será que altera aí a outra esquenta Já deve ser girando, né Deve ser igual a Dark Souls, os comandos É Cara, é muito mais rápido que eu trago assim Bonitinho Foi feito na perna de quem mata Caralho, não morreu Olha isso Os tiros não dão nada de dano Porraão final Fraun Tipo, ele toma stagger dos tiros, só que ele não... Vai sair o cara de dentro Vai sim, vai sim Ah, não é possível, só por causa da cutscene Ih, não saiu Por causa da cutscene, eu acho Aí na cutscene ele sai No meio da cutscene passou o cara correndo ali atrás Pegando as cuecas Girou o jogo Aí ajudamos os rebeldes, mano Mano, será que isso é tipo o começo dos rebeldes? Estes foram Anos difíceis Mano, esse espelho feio, cara Parece que eu tô com Vômito Bosta Tempos sombrios Mas a chama Que isso? A galera tá prestando atenção Ainda arde Pô, eu curto A esperança Ainda arde O Jedi O meu cu Ainda arde O Jedi Nós ainda arde Ele não para mais Ainda arde Ainda arde A causa ainda arde Tareia, todo mundo já comemora e segue falando Sim, eu vi Ainda arde Você viu o que o Império fez com o Cacique Ele ainda arde O Cacique tá Tá fumando um beck Que ainda arde Nós temos nossa missão Que eu não posso abandonar Não posso Um tronco Um cachimbo da paz É, o cachimbo da paz forever Lich Não esqueça disso Pô, o cara recusou participar do Dos rebeldes, mano Maricuzão Maricuzão Oh, ela fala a língua dele Donnie Darko Donnie Darko Mano, tira essas coleiras deles, mano Coitado É, isso daí é meio pá, né, mano Tô mantendo as coleiras nos bichos É tudo que posso pedir Valeu Pesão dele, os dedos Tu vai embora agora? Tamanho dos dedão Eu ajudei os rebeldes Que tão aqui Do jeito, mano Consegui a vida Não vou falar com vocês, não Pelo menos Qual é? Olha essa nave aí, mano Mais bonita Ela tem Tem toda a wikipedia dela Certeza Gostei Todas as naves tem Tem toda a wikipedia dela Ah, aqui, ó Olha o mapa aí Pra ver os objetivos É voltar pra nave É, é voltar pra nave Agora tu vai pra Zepho Zepho deu Não, Zepho ele já foi Será que vai voltar lá? Acho que sim Zepho é o primeiro planeta O Império pode estar perto De achar outra tumba Zepho Aí, ó Ah, tá Não, Zepho é o nome Daquele Esse tipo de Templo dos Jedi Antigo Era os Zephos Ah Então vai pra outro Zepho É, vai pra outro Zepho agora Ah, tamo indo bem No avanço na série A história é uma maneirinha, mano Tipo Ele não aceitou ser Dos rebeldes Porque ele quer Refazer os Jedi Tá ligado? Aham Vai refazer eles Vai pegar os Jedi Pelos pedaços assim Sabemos que não achou o Tar Vai achar o O túmulo daquelas crianças Que morreram lá Jedi Vai anexar os outros Vai anexar elas Tá aí a plot Pro próximo Choice? Caralho Caralho Eu tenho Choice MC Caralho Que se eu morrer Eu vou ficar bem chateado Mano, ele tem a mesma voz do Rocket É verdade O Guaxinim É verdade Não sei Nunca vi dublados o Guaxinim Guardiões da Galáxia É a voz do Rocket Isso aí Mano, ela olhou pra tela por um segundo Pra câmera por um segundo Quebrou a quarta parede Pô, me deu até um arrepio É pra entrar na nave? É Já falei, tu vai pro outro Zeffo agora O Zeffo deu Só avanço, hein Tá indo rápido É, vamos voltar pra Zeffo no tempo O outro Zeffo Ah é, é um planeta mesmo Zeffo É Zeffo o nome dele? Ah é, é o real É um planeta Então não é um templo não De volta pra Zeffo, é? De volta pra Zeffo Ó lá, ó lá no vidro Corre, corre aí Ó que maneirinho Subindo as árvores Ó Ah, essa neblina aí Absurda Porra Tá um pouco Neblina um pouco forte Pra uma subida desse nível Mas tudo bem Mano, os caras são rápidos na viagem, né? É Bora dar no pé, bora Vai dar no tempo, mano Enfim, tudo isso ficou no passado Eu sei que não vai ser um problema Eu tenho semente pra plantar Uma viagem Na velocidade da luz A planta cresceu Aê Podia olhar pra ela Vê se dá pra plantar outra Ah, Jamba Tá uma semente plantada Tá lá Aê Cara, vê se tu tem um poncho extra aí Tem só esse verdinho Ó Ponte do sujão Ah, tu pode mudar a cor da nave também É, a nave eu deixei no modo furtivo Pô, esse poncho é maneirinho Parece dos rebeldes Tá vendo aqui, ó Ganhei Caralho Ah, viagem não é rápida É que tu senta e dá um skip É Uh Eu acho muito foda essa transição Cara, é muito pica O planeta tá vindo É, então Pode fazer Ah, sim Pode crer Agora se vai Eu achei que Zepho era o primeiro planeta É esse daí É o segundo É É o segundo Agora se vai explorar aquelas áreas lá que você não foi No próximo episódio Yeah Deixa eu lá Ainda tá aí o vovô? Caralho, maneiro Ficou aqui Os detalhes Ele não tava aqui, tá ligado? Ele tava pra lá Mas tudo bem Ó o cabelo no vento Ó o cabelo no vento É Vou esperar até ele passar a mão no cabelo Aí eu acabo o episódio Olha de frente pra ele É porque tem um detalhe da mão passando atrás Por isso que eu quero ver de trás Será? Será que ele vai passar? Cara, o cabelinho é muito bem feito, né? Ó, vamos dar um minuto pra ele passar Se não der em um minuto A gente desiste Vai lá, calma Que isso aí no seu cabelo Ó, ó, ó Que isso aí no seu cabelo, mano Ó o robô dizendo Que isso aí no seu cabelo Tem um bicho aqui atrás, hein Ó o bicho subindo na tua nuca aí Mano, se for contra o vento Vai que é porque o cabelo entra Na frente da cara Não, não é possível Acho que não ia ser tão foda assim Aí Tá lá, cara Tá me esperando mais, mano Não é, não é, não é Ele só achatou o cabelo na cabeça Algumas vezes Algumas vezes é foda Algumas vezes que eu vi A mão passou entre os É, acabou É, eu achei que ia passar entre os fios Muito épico É, então Deixa lá Não, não, não é É, eu achei que vai passar Não, não, não Não Tchau, tchau.